Os androides mais sexys Oh, chevetão aí mano, bagulho feio Se não for chevet, eu não foda-se, eu to cagando com o carro aqui To cagando Carro feio da porra É o puteiro dos androides, vambora Os androides mais sexys da área Agora sei porque insistiu em vir aqui Claro Se liga aqui É isso aí mesmo Pois é, isso aqui é um... Uma bela de uma bosta né Que lugar de merda Vocês não vão cancelar meu aparato? Eu não tive nada a ver com isso A investigação não acabou senhor, não posso comentar nada no momento Ei Hank E aí Ben, como é que tá? É naquele quarto Ah, e falando disso O Gavin está lá também Ah, que ótimo Um cadáver e um cusão, era só o que faltava Ah, realmente Esse David é um vagabundo Tenente Anderson e o cão de plástico Que porra tão fazendo aqui? Nós recebemos todos os casos envolvendo androides Ah é? Você tá perdendo tempo? É só um tarado Comeu mais do que ele aguentava Vamos olhar mesmo assim Se não se importa Nada, vamos Aqui Tá começando a federar a bebida né Boa noite Tenente É por isso que eu vou bater nele Quando der É por isso que eu vou dar uma Um sacode nele Bater é elogio Bater é elogio cara Um cara feio mano Ah, já deu? Não morreu de ataque cardíaco Ele foi estrangulado É E as marcas do pescoço? Hum Não prova coisa boa Vai querer fetiche Tem alguma coisa que não percebemos Pode ler a memória da androide Oh, ê ê ê ê Ah, cara Você é tão nojento Acho que eu vou vomitar De novo Sangue azul Pelo menos agora é sangue azul mesmo Eu não lembro o que aconteceu para ela morrer Entre aço para morrer Para ela desligar, eu não lembro O único jeito de acessar a memória é reativando ela E aí, consegue? Está bem danificada Se der vai ser apenas por um minuto Menos Menos até Só espero que seja o suficiente para descobrir alguma coisa Tá bom, vamos lá Ô merda Eu pensei que era só clicar Vai logo Tá me enrolar Eu fico puto com esse time me dando errado Nossa, que susto Ahn... Você foi danificada e eu a reativei Vai dar tudo certo Ele... Ele morreu? Você o matou? Não Não, não fui eu Conta o que aconteceu Ele começou Ele começou A bater E bater E bater E bater Aí a outra foi Eu implorei para parar Ele não ouviu Eu estava sozinha no quarto? Tinha mais alguém lá com você? Ele queria pegar duas garotas Foi o que ele falou Ou tinha duas de nós Qual o modelo dessa outra antroide? Era igual a você? A realidade é que não dá para descobrir Tinha uma outra androide Não dá para descobrir nada Já aconteceu há uma hora Já deve ter ido embora Não Seria impossível sair pela rua sem ninguém perceber Talvez ainda esteja aqui Será que encontro um divergente entre os outros androides no clube? Divergentes não são fáceis de achar Ah, merda Deve ter um jeito Talvez uma testemunha Alguém que tenha visto indo embora Eu vou fazer algumas perguntas ao gerente sobre o que ele viu Se descobrir alguma coisa avisa Ai ai, agora a gente vai ter que ficar alugando o androide Na moral Não, ele veio aqui talvez duas ou três vezes Tipo, na verdade esses caras não falam muito, sacou? Eles veem... É claro, né? Se falar, vai falar bota, pô Os caras estão trezando com o androide, caralho Você acha que vai dar alguma coisa boa? Nunca Uma vez Perdemos dois, três meses atrás Era o mesmo modelo Ela sumiu e não descobrimos o que houve Com licença, Tenente É a North Tenho um segundo Achou alguma coisa? Talvez... Se eu não me engano O cara falou que sumiu Consegue alugar essa Tracy? Puta merda, cara Temos mais o que fazer Por favor, Tenente Confie em mim Um androide de sexo Um androide de sexo Eba Puta que pão É um prazer te conhecer Me siga Vou te levar para o seu quarto Ok, e agora? Puta merda, mano Tá fazendo o que? Olha que cara feio, mano Ó, ó Que? Pesou que não tem mais nada Não tem esse cara Não tem esse cara feio pra caralho Ela viu alguma coisa Tá falando o que? E depois? A divergente saiu do local Uma Tracy de cabelo azul O clube apaga as memórias dos androides A cada duas horas Temos alguns minutos Se quisermos achar outra testemunha Vai, filho Deixa eu tentar Pô, mano, balança muito Ali Ela voltou É, ela voltou Vi a Tracy de cabelo azul Eu sei pra onde ela foi Então vai logo Afogadão, hein, ô Androides pra todo lado Como sabe qual Deles viu a Tracy de cabelo azul Eu sei a direção que ela seguiu Eu só preciso encontrar um androide no caminho Esse que é o problema Esse que é o problema, né? Ah... Vai logo Quarto vermelho Bora, 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 Conor Corre Olha o cara dançando Peraí, ai Não precisava ter esse tipo de coisa Não precisava ter esse tipo de coisa Definitivamente não precisava Puta, não dá pra ver nela É, não Nada A Tracy de cabelo azul não esteve por aqui Eu não lembro qual Eu não lembro qual Vou alugar o homem pro rank Acho que dá pra ver Olha Quarto azul Tentar gastar o mínimo possível, né Do salário do rank Uma vacilo com ele Ah... Cadê? Gastou 90 conto já Que que é isso? Ah, sai daqui, velho Não Perdi o rastro de novo E eu que gastei tanto dinheiro E nem vou ter diversão Você quer ficar com os caras aí, mano? Você pode ficar à vontade Ué Ah... Puta É sério? Ah, vai mostrar ela, né Por favor Ah, tá tirando Ué Ué Que ódio Quanto tempo tem? Ah, tá de boa Ele não viu nada Cometi um erro em algum momento Relaxa Vai rank, compra a mina aí Ainda bem que não tem problema o rank comprar pra caralho Tipo, pode comprar de boa Ah, tá, né Alcova Alcova Não é só falar quarto? É nesse? É nesse E agora Só libera esse cara agora Por isso que eu não olhei ele antes Olha lá, olha lá Já era Eu sei aonde ela foi Vem comigo Puta merda Que loucura Que loucura Agora é arruma Parte foda Deixa comigo agora Deixa comigo agora Vai Vai Merda Tarde demais Ó Tem um sanguinho azul Só botar na boca não Imagina o rank Pô, a Connor de novo, caralho É bem de boa essa parte dela Dá pra ver, ó Tipo, ó É muito tranquilo de achar, tá ligado? Tipo, ó Ali, ó Já era Nossa Quase rir Não se mova O rei que vai tomar um sacode É muito engraçado, mano O rei que vai tomar um sacode Eu não lembro Eu não lembro O que tem aqui? Coitado do rank Nada, elas estão escapando Obrigado, rank Cala a boca, velho Tá tomando um sacode aí Ai Pô, 2x1 é sacanagem Ah Quando aquele cara Quebrou a outra Tracy Eu senti que eu era a próxima Eu fiquei assustada Eu implorei Pra ele parar Mas não parava Então eu coloquei as minhas mãos No pescoço dele E apertei Até ele parar de se mexer Eu não queria matá-lo Eu só queria viver Voltar pro meu amor Eu queria sentir o abraço dela de novo Me fazer esquecer dos humanos Do cheiro dos bordeles E dos palavrões Vamos Hora de ir Eu imagino muito E dos palavrões Ela vai embora o rank Caralho Tá ligado? Ia ser muito engraçado Talvez tenha sido melhor assim Essa missão Essa missão é a primeira que tem ação mesmo Tá ligado? Tem quick time event fudido É difícil essa aqui Não é rápido, tá ligado? Mas eu sou foda, né? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tchau Tudoace É muito longe? Acho que falta mais ou menos uma hora. Ainda bem que o Slatico tinha um carro. Não quero Alice andando nesse frio. Um dia eu vi um carro na garagem. Nem sei se o Slatico usava ou não. Essas pessoas que vamos ver... Como sabe delas? Ouvi de uns androides capturados. Falaram que tinham os humanos ajudando a gente a atravessar a fronteira. E se foi mentira? Ou outra armadilha? Só sei que eles acreditavam nisso. Até o Slatico matar todos. Efeito detectado. Freios de emergência ativados. A Alice fica com uma cara de bunda o tempo todo. Tá ligado? A Alice fica com uma cara de bunda o tempo todo. Abanar com a mãozinha assim, mas não tá coisado não, cara. O que faremos agora? Não sei. Continuar a pé, talvez. Tá menos dez. A Alice não vai aguentar. Temos que achar um lugar pra ficar. Não tem lugar algum pra gente ficar por aqui, Cara. É só dar o seu casaco do Luthor pra Alice que ela tá indo embora. Aliás, do Luthor serve como dois. E aí, vai acordar. Pior do que uma casa gigante Velha Daquela lá do eslático Um parque de diversão abandonada E eles vão pra onde? Pois é Precisamos achar um abrigo Temos que sair desse gelo Acho que tá abandonada faz um tempo Se isso aqui fosse um jogo de terror Eu ia ficar com cagaça só de andar por aqui Ainda bem que não é um jogo de terror Então eu tô cagando Tem uma interação engraçada aqui, mas Ah, vou fazer, foda-se Bem-vindos à ilha pirata, Marujos Vocês vão tombar de tanta diversão Bem-vindos à ilha pirata, Marujos Vocês vão tombar de tanta diversão Dá pra entrar em um monte de casa aqui Mas nada, tem nada útil, tá ligado? Esse lugar tá decreto Não vai ser fácil achar um cantinho Um cantinho Local parece segredo É, só parece mesmo, né? Porque se fosse um jogo de terror Teria 13 exorcista aqui dentro Não, exorcista Que exorcista, porra? Teria 13 bichos feios ainda Exorcista? Não tem nada a ver, cara Deixa comigo Deixa comigo Aí ele puxa todas as tábuas Com uma mão só, tá ligado? É, acho que não precisava disso tudo Não é? Beleza Pronto, saiu Saiu Pronto, tirei do caminho Mas, vambora Tem uma revistinha Não quero ler isso, obrigado Ó Tem como olhar o negócio aqui Eu não queria Tá bom, né? Vagabundo A fogueira vai ficar aqui Assim não respiramos fumaça Tá bom, velho Não faça muita diferença Vocês respirarem fumaça Ahn Tá bom, né? Tem um bagulho ali, ó Eu quero conseguir olhar Ahn, tem esse aqui também Acho que ele bela um diálogo Ah, logo Vai, vai, vai Cuidado, não pega nada Ih O cara já ligou o fogo, pô Você acha que seremos como eles algum dia? Não Quando cruzarmos a fronteira, será um recomeço Você vai pra escola Quem sabe eu trabalho Seremos como eles Como todo mundo Desde que estejamos juntas Nada mais importa Tipo, se vocês tomarem um tiro juntas Nada mais importa O que é isso? Ah Sobrou alguns biscoitos Quero um pouco? Não Não, não tô comprando Tem como falar com o Luthor Ou eu tenho que esperar Não, não Não, não 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 se preocupe Luthor e eu estaremos aqui Precisa dormir um pouco Pode me contar uma história, Carol Tenho nove mil contos infantis armazenados Deve ter um que você goste Tá ao menos gay, né? Era uma vez Um jovem cavaleiro Que Não Não uma história dessas Inventa uma pra mim Era uma vez Uma garota Tô com uma preguiça Que vivia sozinha Em um grande E velho casarão Ela sonhava em ser Como todas as outras meninas Mas Ela era diferente E isso a deixava triste Mas Aí ela conheceu uma robô Que estava tão perdida Quanto a garota Então as duas decidiram Fugir juntas Para encontrar um lugar a salvo Elas enfrentaram Muitos perigos no caminho Mas Mas elas queriam Tanto ser livres Que venceram os desafios No caminho Conheceram Outro robô Ai, cara É muito engraçado essa parte Que deixou seu mestre Para viajar com elas Como a história Termino Você morre Não, só de ódio Cabe a nós Escrever o fim da história Alice Tá na hora de dormir Amanhã nós teremos um longo dia Não podia mandar um final feliz Você dá medo Você dá medo, mano O maior cara de psicopata Aquela vez Você vem me dar Boa noite, Luther Boa noite, Luther Seu merda Tá ligado? Boa noite, Alice Descanse bem Ai, ai, ai É muito engraçado Embrulhei a Alice É, vamos levar para a viagem O Luther não sabe o que falar Para ele é boa noite, mano Descansa bem, tá? Aí vai embora É foda É foda É uma garota doce Sim Ela é muito corajosa Mentira Ela cai por qualquer coisa Faz só bosta É foda Sim Já ouviu falar em R.A.9? O R.A.9 foi o primeiro a despertar Um dia ele vai liderar o nosso povo Vai libertar todos nós E se o R.A.9 nunca vier? E se ele for apenas uma história Que usamos para ter forças Para continuar lutando? O R.A.9 existe O que você acha que ele é, cara? Eu acredito nele Sei que está por aí E quando chegar a hora Ele vai aparecer Cara Você reparou Que a Alice Está diferente Sim, é claro É uma criança maravilhosa Quer dizer, não conheço Muitas crianças Mas Acho que ela é especial A Cara é muito babaca Cara É, se fosse jogo de terror Já estava no banheiro Mentira, não sou bom não Ainda bem Apagar o fogo O que você vai fazer Apagar o fogo, cara? Quem são vocês? Quem são vocês? O que querem? Nos deixem em paz Não tenha medo Não tenha medo Não queremos te machucar Somos como você Nós somos o Jerry Trabalhávamos aqui antes do parque fechar Não se assuste Você vai ver? Ai, eu não acho que ela Então ela tem que vir com a gente Alice, acho que não é uma boa ideia Não é uma boa ideia Eu acho que você não tem escolha É, entre os estranhos Aí Alice resolve Seguir ele Isso aí Isso aí Fiquem à vontade A garotinha pode subir a bordo O carrossel está prestes a andar É que criança Às vezes tem um certo Problema mental Que se diverte com esse tipo de coisa É foda Tipo aqueles brinquedos Você tacar a bolinha no botão Para derrubar o assento E cair na piscina Daquelas bolinhas A parte legal é cair Não é acertar o alvo É cair É demência É a primeira vez que eu a vejo sorrir Legal, cara Ela não tira motivos para sorrir antes Os caras pulam Pô, você vê o que é pior Os caras botam a maior música Tipo Entre aspas Gloriosa Numa parte tão merda, cara Pelo menos a Alice não está com cara de psicopata Eu ia deixar por aqui Terminar por aqui Mas essa próxima fase é bem curtinha Eu gravei em outro dia Então vai ter um comentário totalmente inútil no começo Mas é curtinho Então fica de boa Vai ficar com um tamanho melhor E aí gente, beleza? Continuando aqui Detroit Então, né mano Essa missão é que ela é bem curtinha, tá ligado? No outro vídeo Eu não queria fazer mais Mas eu esqueci que essa missão era muito curta, tá ligado? Mas agora eu deixei ela pra agora Então... É mais Essa missão é boa, tá ligado? Mas ela é curta Bela vista, né? Eu costumava vir muito aqui antes Antes do que? Hum? Você disse Eu vinha sempre aqui antes Antes do que? Antes 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 de nada Posso fazer uma pergunta pessoal, Tenente? Todo Android tem muitas perguntas pessoais Ou é só você? Vi a foto de uma criança Na mesa da cozinha Era do seu filho Certo? É Ele se chamava Cole Não estamos progredindo nessa investigação Os divergentes não tem nada em comum Eles são modelos diferentes Produzidos em tempos diferentes E lugares diferentes Ah, deve ter conexão O que eles têm em comum é essa obsessão com o RA9 É como se fosse uma espécie de mito Algo que inventaram e que não é parte da versão original do programa Androids acreditando em Deus Para o mundo que eu quero descer Você me parece preocupado, Tenente Isso teria a ver com o que aconteceu no Clube Eden? As duas garotas As duas garotas Só queriam ficar juntas Pareciam sentir Amor Amor Não queriam fazer nada São divergentes Ponto final Mas e você, Connor? Parece humano Sou humano Sou humano Mas o que você é, afinal? Você sabe exatamente o que sou Ainda assim, eu não sei como isso é relevante para a investigação Podia ter atirado nas garotas, mas não atirou Por que não atirou, Connor? Algum escrúpulo apareceu do nada no seu programa? Não Eu só decidi não atirar É só isso Você tem medo de morrer, Connor? Por que eu teria medo? O que acontece se eu apertar o gatilho? Hum? Nada? Lembro? Paraíso androide? Duvido que haja um céu para androides Crise existencial agora, Connor? Certeza que não está divergindo também? Faço autoexames regulares Então sei o que eu sou E o que não sou Aonde vai agora? Cheia a cara Preciso pensar Se você tiver com a amizade ruim com o Hank, ele atira no Connor, tu ligado? Aí dá bosta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau